Filho Nas madrugadas me custa sem portar consolo Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando No sombra uma cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até tens assim Por certo o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado Te carreguei em meus braços quando estava cansado Os momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembra de quando do mundo com amor perdirei Antes de você me amar eu primeiro te amei Meio segundo sequer Meio segundo sequer eu jamais te esqueci É de muitos que chamei É de muitos que chamei Meio segundo sequer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Filho, eu vim te trazer 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 Filho, eu vim te trazer